Aleluia, algo grande acontecerá, se ativa o sobrenatural Aleluia, você crê, está se ativando o sobrenatural na sua vida Aleluia, você crê, está se manifestará, se manifestará aqui, nesta noite Aleluia, eu declaro sobre a sua vida nesta noite Declaro cura, se você tem alguma dor, alguma doença em nome de Jesus Eu peço que você coloque na presença do Senhor neste momento E peça Senhor, pela fé que o Senhor me deu E pela fé na Tua Palavra, eu declaro que estou curado nesta noite Eu declaro cura sobre você Jeová, Rafa, Jeová, Rafa, toda a dor caia, caia em nome de Jesus Caia em nome de Jesus Cante com fé aí no seu lugar Se adorarmos, Deus se manifestará Se clamarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará E a Tua Palavra, Jeová, se manifestará E a Tua Palavra, se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará Chirê, se manifestará Rafa, se manifestará 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 Rafa Se manifestará Se manifestará E amém 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 Tu és Tu és Eu te iré Se manifestará Aleluia, nós te louvamos Te exaltamos E cantamos